Oi galera Hoje a gente tá aqui porque a gente vai fazer o desafio colorindo com 3 cores Olha só Esse é assim Mostra o seu aí A gente pegou ele aqui Olha só, ele tá bem feito Ele tá imprimido mesmo Aí a gente vai Aqui ó, aqui a gente tem 6 cores Gente, olha só, só uma coisa pra vocês Que eu consegui achar essas cores aqui na minha bolsinha Eu tenho que pegar metade dessas cores na bolsinha antiga Só porque esse ano eu entrei com 12 lápis na escola Agora eu só tenho 2 lápis de suco de cor Só uma bacharia, uma palhaçada Que palhaçada é essa? Ó, então a gente vai escolher Vai, quem vai começar? Vou tirar a parou Nossa, você escolhe, pai Dois e já Ela sempre faz isso Ganhei Eu só penso nisso Eu quero verde Eu quero azul Eu quero Amarelo Eu quero Marrom Eu quero Ah não, a minha não vai bom Ó, eu tirei essas 6 cores aqui, ó E eu tirei essas 3 Mostra aí direito Aqui, mulher Aqui, ó Galera, então Bora começar Então deixa o seu like E se inscreva-se no canal, tá? Bora começar? Bora começar Mariana quer falar alguma coisa Então vamos lá, galera Vamos lá, ó Vamos lá, um, dois, três e vai Gente Ó, tem uma O qual desenho é muito grande Eu tenho que colorir até a cara inteira Vai ter umas horas que eu vou ter que pausar, né? Mas vamos lá Deixa o seu like E se inscreva-se no canal Nós duas E vocês vão contar qual desenho ficou mais bonito Aqui embaixo nos comentários Gente, eu tô lembrando de um dia que nós fizemos nosso primeiro dia Nosso primeiro vídeo Fala alto, né, querida Gente, eu lembro Nosso primeiro vídeo, né? A gente passou mal mico, velho Mal mica Abrindo nosso ovo de paz É, nossa, sério Quem faz isso no YouTube, né? Gente, a gente passou mal mico Meu Deus Que veste Que veste Que veste Como se diz Meu amigo Tullo Que veste Qual âmbito você tá ficando? Olha o meu Olhe no larigão De água Tá muito bem bonito O de Mariana Tá meio falhando na boca Deixa eu ver Galera Olha só A gente vai colorir um pouquinho A gente vai colorir um pouquinho A gente vai colorir aos poucos Que tá ficando melhor Então agora Bora continuar colorindo, né? Bora Agora vou colorir um monte Agora vou colorir um monte Mano, esse negócio aqui da Monster High, olha É muito claro Sério Se tiveram ouvindo barulho de música Minha mãe tá ouvindo música Todo dia é música E tá bem alto E hoje é domingo E hoje é domingo Então vou estar editando e postando esse vídeo hoje Então deixa o seu like e se inscreve no canal Aperte o sininho, hein? Acho que eu vou esquecer no meu filho Nossa, mano, me dá uma raiva Eu, eu, no começo do ano Tomei tanto cuidado com meus lápis Não sumir Eu também Aí esse povo da escola vai lá e caca meus lápis Gente, eu, eu, eu Acho que eu tinha mais de 102 lápis Foi lá e sumiu o todo Eu já tenho muito lápis na sua bolsinha, tá? Sim Ela até sabe Mas não, não, mas você, não Você tem muito lápis na sua bolsinha Porque você não tem que pegar a caneta Não tem Depois eu vou mostrar pra você, gente Mariana tá lotada de lápis na bolsinha dela Não tô, não Me mancim Tem uns 10 lápis lá ainda 10? Isso, é muito? Não Mas tem lá, tem lá Tem canetinha, tem um grande coisa Eu tenho dois lápis Não, Ana, não só foi um lápis de colorir Tá Galera, voltamos Olha só como que tá Tá ficando Eu pintei essa parte aqui do olho, ó Mais ou menos de amarelo Por causa que o olho da gente é meio Beige Só que eu não tenho Eu não tenho bege aqui, né? Gente, mas eu tô ficando uma palhaçada Eu, Mariana Olha só Tá ficando uma palhaçada Vamos lá, continuar Gente, eu tô ficando uma palhaçada Tá ficando maravilhoso A gente tá colorindo bem rápido, né? Bem rápido É, bem rápido, né? Mas eu tô fazendo a merda Vou pausar, tá, gente? Prontinho, gente Olha só o meu comportando Já é um bom começo Mostra o seu Tá ficando uma merda Tá ficando bonito Se eu acho que eu vou terminar primeiro Eu também acho Gente, agora sério Agora eu vou ter que pausar Porque eu vou começar a pintar tudo aqui Ao redor, ó Aí vai demorar muito, muito, muito Vai demorar duas horas E eu vou pintar forte Porque pintar claro fica horrível, né? Não Voltamos Olha só O meu Olha só Eu vou colorir tudo Essas partes aqui, ó E eu já colorei essa parte aqui Bem de clarinho E é obrigatório Eu colorei essa parte aqui Porque essa parte é a principal, sabe? E olha só a Mariana Da Mariana Qual vocês acham Que tá ficando mais bonito? Eu acho que é o mesmo Tá, mas vamos continuar colorindo Espera só um pouquinho Que o celular tampou na luz Aí Vamos continuar colorindo Tá filmando? Gente, olha a ponta do lápis Como que já tá Gente, eu odeio colorir Tá falsa Gente, o braço Dói quando a gente colore Pra mim dói E a mão E eu que tenho que colorir Esse quadradinho Tudo Ah, e eu que tenho que colorir Essa parte pior aqui Que é toda a cara Então vamos falsar Qual ficou o melhor? Esse aqui é o meu Que é o 1 Não Não, esse é o de Mariana Que é o 1 E é o meu Quem ficou o 3 E o 3 E o 3 E o 3 E o 3